Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma sobremesa de final de Natal. É refrescante, é simples e é barata. Eu vou fazer gelatina colorida. Super fácil e gostoso de fazer. Então vamos lá Bira? Vamos. Primeira coisa, olha. Eu vou ligar o fogo aqui. Vou colocar aqui ó, de água, 150 gramas. 150 ml, não é grama não. Mas aqui, aqui tá marcando certinho como que faz. A receita certinha, né? Vocês devem saber. Eu vou fazer ela, eu quero ela mais durinha. Então eu vou pôr menos água nela. Então eu vou, é, deixa eu abrir aqui ó. É super fácil, é gostoso, fica super refrescante. Que esse calor que ninguém aguenta, não é verdade? É fácil, simples, gostoso e barato, né? É, então. E esse calor que ninguém aguenta, não é verdade? Então, é, ela fica gostosa. É gostoso de comer. Ó, agora eu vou deixar aqui ó, vou esperar ferver a água, que é rapidinho. Enquanto isso, vou conversar com vocês. Olha gente, eu queria agradecer muito vocês. Vocês viram que a gente fez os 500 mil. Olha, eu não tenho palavras pra agradecer vocês. Tudo isso eu devo a vocês. Não é, Bira? É isso mesmo. Gente, olha, eu tô muito, mas muito feliz mesmo. Se eu não, às vezes, não respondo todo mundo, não faço tudo que é pra, assim, que me pede, é porque às vezes não dá tempo ainda. Mas devagarzinho, eu vou vendo e vou fazer. Vocês esperam, eu tenho paciência, que devagarzinho eu faço, tá? Mas, meu, muito obrigada a vocês. E agora, a minha meta é um milhão, né? Isso aí. Isso aí. Então, eu espero que vocês, é, fala pros amigos, né? Pros irmãos. Convida aquele amigo preguiçoso, que não gosta de saber de cozinhar, só quer comer, né? É verdade, e fala que é fácil as minhas receitas. Olha, isso que eu quero dizer pra vocês. E se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, bede com carinho, vem aqui embaixo, na descrição, tem o Instagram do Bira. E a água já tá fervendo, gente, muito obrigada mesmo. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou, a água tá fervendo. Eu vou colocar, vou mexer e vou desligar. Mas, o que que eu vou fazer? Pra ela não ficar, porque tem umas que fica com aquela, por baixo, grossa, sabe? Não sei se vocês já perceberam isso, já viram. Vou, ó, dissolver bem, ó. Vamos dissolver, é. Isso aqui é de sabor uva. É, isso aqui é, sabor é uva. Aqui, ó. Gente, aí vocês compram da marca que vocês quiserem. E vou vir também com mais 150 ml, ai gente, eu faço confusão, desculpa, viu? De água, também fria, ó. Porque eu quero ela mais fortinha, assim, eu quero mais durinha, sabe? Vou mexer, olha, bastante, ó. E, ó. E vou colocar aqui. Ó. E vou deixar esfriar. E vou colocar na geladeira. Mas, deixa aqui que eu vou fazer as outras também. E, já, já eu volto com as outras prontas, tá? Mua! Gente, olha aqui, ó. Já fiz, olha. É, essa daqui é de framboesa. Essa é de abacaxi. Essa tem duas caixinhas. Essa é morango. Essa, essa aqui é... É, uva. Uva. E esse é limão. Eu fiz um pouquinho, menos água, pra ficar mais durinha. Mas é eu que quis, assim, né? E o sabor fica mais forte, né? É, então. Aí, vamos, ó, colocar... Eu já esperei esfriar. Ó. Vou colocar na geladeira. Vou esperar endurecer. E a hora que endurecer, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. E vocês vão ver como rende e fica gostosa. E, já, já, que endurecer, tô de volta. Gente, a gelatina ficou pronta? Hum! Olha, deixa eu tirar. Pera aí. Vem tirando, ó. Por aqui. Olha só. Gente, vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer bastante, tá? Se quiser fazer menos ou mais, fica à vontade. Né, Bira? Isso. Tá aqui a gelatina. Aí, a gente vai pegar e vamos, ó, colocar... Ó, como que ela ficou durinha. Lembra que eu falei que eu queria que ela ficasse durinha? Ó, e não ficou aqui. Tem umas que ficam grudando aqui. Não sei se vocês já viram. Ficou aquela pele grossa. Ó. E gostou, Rosinha. É, então. E fresquinha. Nesse calor, não tem coisa negativa. É, então. A gente vê... Às vezes a gente fica fazendo coisas e... E acaba, a gente é só, assim... Aquele mundo de coisa e não aproveita. Não é verdade? Então, vamos fazer uma coisa aqui refrescante, que a gente já tá cheio, já comeu bastante carne, né? Não é verdade? Isso. Ó, essa aqui é de abacaxi. Olha só como tá bem firme. O simples é mais gostoso, né? É. Eu gosto de gelatina. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Olha. Vou colocar tudo aqui. Ó. Olha aqui, ó. Ficou bem colorida, né, Bira? Isso. Ó. Ó. Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu pegar uma outra colher, porque senão as pessoas falam... Ah, coroa, não rola. Enquanto isso, eu vou mexendo. É. Pronto. Ó. Eu gosto dela bem durinha. Acho que fica legal. Gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram do leite moça que eu fiz? O leite condensado, o leite moça, não. Ó. Ele tá aqui. Caseiro, gente. Caseiro. Delicioso. É. Ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Eu peguei outra colher, viu? Ó. Aí, o que que a gente... Ó. Olha só. Ó a consistência. Olha. Se ele ficar na geladeira, ele fica mais durinho. Então, eu tirei ele uma hora antes pra fazer isso, pra ele ficar mais molinho. Mas, mesmo assim, ó. Tá vendo? Tem a receita aí, gente. Leite condensado caseiro, da dona Beth. E aí, a gente vai vir, ó. Pronto. Opa. Deixa eu fazer assim. Ó. Minha mão tá limpa, viu? Deixa eu dar uma limpa, uma lavadinha. Que delícia, hein? Hum. Bom, né? Faça, vocês vão gostar. Você misturou, Fih, essa coisa aqui? Ei, Fih. Esse Fih meu, viu? Mas tá bom. Não tem problema não, né? Porque às vezes ninguém vai achar, né? Tá ajudando. É meu ajudante. Gente, dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó. Agora a gente vem com creme de leite. Pra quebrar aquela doce que eles amam. E fica mais cremoso, né? Hum. E quebra aquele doce, muito doce, sabe? Porque senão aí fica enjoativo. Gente, que gelatina gostosa, não fica? Nossa. Olha só. Gente, olha só. Agora o que vocês fazem? Eu vou experimentar agora. Aí depois vocês pegam e levam pra geladeira. Deixa gelar mais ou menos uma hora e tira. Vocês vão ver que delícia que fica. Né, Bira? Isso. Eu vou experimentar pra vocês. Olha. Olha que delícia. Eu amo. Ó. Olha só. Vamos ver. Delicioso. Não fica muito doce porque quebrou um pouco o creme de leite. Não é verdade? Fala pra mim. Não ficou gostoso? Ficou maravilhoso, gente. Então, hum, é uma sobremesa pro final de ano, pra Natal? Fácil, gostosa, simples de fazer. Você tá cheio de comer carne, tudo cheio. Isso aqui é leve. Faz. Tenho certeza que vocês vão gostar. Hum. Depois vocês me falam. Tá geladinho porque tava tudo gelado. Mas vocês põem mais um pouco na geladeira. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E tchau. Hum. Tchau.